Música Sete documentos foram aprovados, todos por unanimidade, na ordem do dia da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ijaú, realizada na segunda-feira, dia 9 de setembro. O primeiro projeto em regime de urgência e que também necessitou de sessão extraordinária para ser aprovado em segunda votação, foi o Projeto de Lei do Legislativo, iniciativa do vereador José Carlos Borgo, que dá nova redação a trechos da Lei dos Ambulantes, tornando-os mais específicos e com mais clareza nas informações acerca do comércio e da prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros do município de Ijaú. O segundo documento tratou da redação final do Projeto de Lei do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020, a LDO. O terceiro documento foi Projeto de Lei do Legislativo, também iniciativa do vereador José Carlos Borgo, que institui o Programa Municipal de Cadastro e Identificação de Pessoas Deficientes. Outros dois projetos aprovados são do Poder Executivo, para alterar escolaridade de cargos. Um altera a escolaridade do cargo de topógrafo e o outro do cargo de engenheiro de segurança do trabalho, para adequá-las às normativas federais em vigor. Também de iniciativa da Prefeitura, o sexto projeto aprovado em primeira discussão dispõe sobre a criação do cargo de biomédico no quadro de pessoal da Secretaria de Saúde de Ijaú. E o sétimo documento, também aprovado em primeira discussão e votação, é Projeto de Lei de Iniciativa do vereador Guto Machado, e prevê que os condutores dos veículos utilizados para a prestação de serviço público de transporte coletivo urbano, deverão parar o ônibus para possibilitar o embarque e o desembarque de pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida em qualquer local onde seja permitido estacionamento, no trajeto regular da linha, mesmo que nele não haja ponto de parada regulamentado. A sessão também teve outros 30 documentos apresentados no expediente. Foram lidos 23 requerimentos, 4 indicações e 3 documentos objetos de deliberação. O primeiro projeto de lei do Legislativo, objeto de deliberação, encaminhado para análise nas comissões permanentes, é iniciativa do vereador José Fernando Barbieri, e pretende considerar o polibol patrimônio cultural do município de Ijaú, de natureza e material. O segundo documento, iniciativa do vereador Roberto Carlos Vanucci, é o projeto de lei do Legislativo, que pretende instituir o Corpo Municipal de Bombeiros Civis Voluntários no município de Ijaú. E o terceiro documento, iniciativa do vereador Toninho Maçom, em coautoria com Guto Machado, Tuko Bauabe, Luiz Henrique Chupeta, Gentil Américo Cato, Vivian Soares, Adenilson Domingos Ormeda, José Carlos Borgo, Roberto Carlos Vanucci, José Segura, José Fernando Barbieri, Wagner Brasil de Barros e Cléo Furquim, é um projeto de decreto legislativo, que tem como objetivo conceder título de cidadão jaúense, ao deputado federal Baleia Rossi, como homenagem da comunidade jaúense, pelos relevantes serviços prestados por ele, ao município de Ijaú. A próxima sessão ordinária, será realizada no dia 16 de setembro, a partir das 4 horas da tarde. Legenda Adriana Zanotto